Música Jogo no Fuluziim Começando mais um episódio Puta que pariu Vai se fuder todo mundo Ah mano, que jogo legal Agora sim, velho O último episódio foi imperdível Porra E agora eu já vou fazer a missão Olha lá o cara passando por cima do maluco morto Ou pega esse camar amarelo Que que adianta, eu vou ter que vender sorvete Igual um abestado Abestado Caralho Essa gameplay foi de fuder Eu só falei uma Uma palavra, uma sílaba Falei, cá Acho que ele achou que eu ia falar Cacá Jardel, the best Streamer Porra Cacá Cacá Jardel Cacá Jardel, the best The best streamer, né mano E não é Com certeza Cacazinho O que? Velho Cara, essa gameplay foi uma caca Jardel Caralho Caralho Ah, não aguento mais Caralho 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 Parece coisa do sorvete Ambulância Let's go, man Os caras saem da frente com esse carro Será? Sai Sai dai, sai dai Sai porra nenhuma Saiu, saiu, saiu Saiu, saiu, saiu Caralho 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 Sai, sai, sai Sai, xoxo Caralho, hein Rockstar Rockstar Games Rockstar Games O que é isso? Rockstar Games Cara, deu dois socos Pum, pum Rockstar Esse aqui eu sou Rockstar Esse aqui eu sou Rockstar Esse parceiro da Rockstar Mas tu viu o Pedrinho matador, né? Se tu aperta a mão dele errado, ele te mata E aí o Jean mata ele Caralho, mano Caralho, mano É bom, é bem isso que eu tava esperando mesmo de resposta Caralho, mano, eu sou foda Caralho, mano Será? Será que eu consigo? Será que eu consigo? Será, velho Ô, vocês já perceberam que o Pedrinho matador, ele é tipo o remédio? Porque painkiller, matador, cara, tá tudo Ah, entendi, muito foda Nossa, foi muito ruim essa Painkiller analgésico aí, pra fazer a gente não tem noções Pedrinho painkiller, cara, isso não é foda Pedrinho painkilho? Eu ia falar isso Eu ia falar isso Pedrinho matador não tinha Eu ia falar isso, velho Pedrinho painkiller Pedrinho painkiller, cara Pedrinho painkiller Pedrinho painkiller, cara Pedrinho painkiller Pedrinho painkiller, que eu falei, nome irado Nada de Pedrinho painkiller Cara, tu... Não vem aqui Tu... tu cumprimentaria o Pedrinho matador? Claro Com força ainda Com força ainda Tira até do caralho, velho Uh! Eu ia apertar a mão União Gangster Cara, esse... Cara, eu tô do caralho Uh! Esse grito? Cara, eu mandou União Gangster aí União Gangster Seria assim Ai, mano Mano, se tu apertasse muito forte a mão dele e ele te olhasse bravo assim Tipo... Tipo... Eu ia falar, tá de frescura? Ih, não ligou mais meu carro Ué? Ah, rapaziada, essa... Ih, aí Tá bom então Vou usar isso de tempo pra Id Screw Eu ia falar merdas do... Do Pedrinho matador, mas não vou, cara Não quero me pôr... Não Me pôr isso aqui Id Screw Mr. Whoop Track Nova Cara, se vocês puderem prestar atenção ali no... Negócio da polícia enquanto eu tiver parado vendendo Eu vou tá também, mas eu... Só pra garantir assim, porque eu tô com medo agora Eu... Aí, presta atenção aí O policial spawnou do meu lado É, o policial spawnou do meu lado Aí não teve jeito Tive que me fuder Tenta vender pra sua gangue lá no show Não pode Eu tentei antes, eu tentei antes Eles não são customer, porque eles são da gangue É foda, cara Ah... Isso é um erro, né? Porque não é assim Tu pode muito bem vender pra um cara caracudo da tua gangue Ó, vou pegar a polícia Tá perigoso agora essa vagabunda Sai daí Sai daí Foi Beleza Agora esperamos mais um pouco Eu acho que o macete é tu pegar Aí tu vai lá pegar a estrela pra tirar a polícia E volta a vender Não adianta Não adianta Mas é só andar Que tu perde a polícia Ó, não demora muito É tipo 10 segundos Cara, a gente tava no fim, velho A estratégia tava boa Tava muito no fim, velho Só... A gente deu muito azar O policial spawnou do meu lado na hora que tava pra... Pra ser o customer que vira... Filha da puta Pô Pô Ninguém quer não? Pô Tô vendendo a preço de banana essa porra e ninguém tá afim Pô, esse carro aí tá com os farol aces, hein? É... Ele tem tetas Caralho Eu lembro que uma professora minha tava sempre com o farol aceso Isso Tô afiado Cuidado Uma professora tinha um farol aceso quando chegava de carro? Ela tava sempre de farol aceso, normal na sala de aula Eu também tinha uma professora assim, velho Só que ela não era gata A minha era Ela era muito gata Tinha 50 anos Os caras falando de farol aceso, mano Mano... Mano... A minha professora... Cara, a professora que eu tinha que tinha é farol aceso, velho Tipo, uma hora ela foi ajudar um... Um garoto lá... Da... Da sala e ela baixou assim... Ela tava de decote, tá ligado? Mano... 50 anos, mas com a atitude de 18 Eu tive uma visão privilegiada, cara Marcou minha vida, mano Onde tá foi esse, velho? Panela velha que dá uma boa aula Mano, mano... Aprendi sobre... Que tu nunca teve uma professora que se falou... Uh la la... Aprendeu sobre geografia, viu as montanhas do rabetão A floresta dos pentelhos Mano... Aprendeu biologia... Aquele dia eu pedi de verdade, mano Ensinou pra ela a biologia Ó aqui o cogumelos... Tipo cogumelos... Caralho, velho... Pintos erectos... O cogumelo que nasce na pélvis do homem 50 anos ela não sabia Me te bronca, mano Vocês parecem personagem do Esse é o meu garoto O filme do Adam Sandler Esse filme é foda Romantiza o sexo com a professora Conhece o filme? O foda é que é tipo o sonho de muito moleque Cara, eu já devo ter visto Mas não lembro É o filme que o Adam Sandler come a professora e fica famoso É então, cara Mas também? Não, só que ele come a professora quando ele é... Quando ele tem tipo uns 12 anos Não, então, ele engravida a professora e vira pai Que? Com 12 anos? Sim O Adam Sandler tem 12 anos E aí a professora é presa Sim A professora é presa Ele tem que cuidar do filho sozinho Eu acho que é o pai dele É Aí passa pro futuro Aí entra o Adam Sandler Ator Adam Sandler mesmo Mano, WTF Cara, esse filme é incrível, cara Nossa, WTF, velho Cara, esse filme ele tem os temas mais absurdos assim Qual que é o nome? É... Esse é meu garoto É o que ele tá com o filho? É ele tem que cuidar do filho? Ah, eu vi esse, mas não lembro dele ter comido a professora É porque é o seguinte, ó Cara, vê de novo Porque o fim dele O fim dele é assim, ó Tem um plot twist épico É incrível, é incrível Mas o filme é tipo assim A plot é que tipo, ele fica velho e sem dinheiro Ele perde toda a forma que ele tinha basicamente tipo de dinheiro E aí ele tem que conseguir a grana de volta de novo Porque eu acho que ele vai ser preso se ele não conseguir a grana Isso E aí o filho dele ficou fodão e rico E aí ele vai tentar tipo, virar amigo do filho de novo pra conseguir grana Ah Tipo, só que aí tipo, o bagulho é que tipo Tá, acho que eu não vi Ele combina com o cara de uma televisão pra encontrar com a mãe dele e o filho Porque acha que vai dar audiência e ele vai pagar uma grana se ele conseguir isso É isso aí Aí era pra ele ir na prisão Reencontrar a mãe do moleque E o moleque fazer tipo, um encontro de família depois de anos assim É Esse é meu garoto Pior que o filme não é ruim O filme é um filme bom Ah, eu já vi capa desse filme Bom eu não sei se é a palavra certa, mas ele Ele impressiona Tá ligado? Comparado com muito o filme da Adam Sandler É verdade, não Assim, comparado com um Gente Grande 2, esse daí é Não, a gente vai até com pixels, eu acho Comparar com pixels, assim, a plot dele é mais cabeça do que de pixels Mano, esse filme foi o único do Adam Sandler que eu não quis ver, velho Cara, tu tinha que ter visto, cara Pior que ele é um dos mais da horinha A capa do Sandler tá com cara de idiota, velho Eu nunca quis comprar por causa disso Então, ele é um idiota É muito bobo Cara, tem o Ice É o Ice Vanilla Ice Como que é? É Vanilla Ice, deu Vanilla Ice Pô, se fosse o Ice Cube no filme ia ser muito foda Mas é muito foda Vanilla Ice Tu deu 3 de 5 no Leather Box, então não pode falar nada Como quem? Como Vanilla Ice, mano Foda Ele faz o papel dele mesmo, cara Claro, né, pô Cara, esse filme é muito... É um fodão Esse filme é surreal, cara 3 de 5 é uma nota boa Se tu deu 3 de 5 é porque o filme não é ruim É Assim É um filme? Funciona É, às vezes não Comparado com o Max Havoc? Ah, não, esse filme é... Esse funciona Cara, eu queria muito poder falar Eu queria muito poder falar O final desse é meu garoto pro carteiro agora Nesse exato momento Não, não fala, não fala O quê? O quê? O quê? Aí ele ia vomitar e falar O quê? Mas eu não posso falar, cara Não, não posso, é tipo... É épico Rapaziada, vejam o filme esse Vejam o filme, vejam o filme Esse é um dos filmes que o plot twist é o que tu não espera É a última parada que tu espera, na real Cara, ele tipo... Quando eu ia mandar morar pela primeira vez Eu realmente fiquei Caralho, what the fuck Cara, eu já tinha visto o filme E eu me assustei de novo Porque eu tinha me esquecido que era isso a plot, mano Quando chegou no filme eu fiquei Caralho, não é possível que era isso, mano Que era isto Não é possível que era isto, mano Por isso que eu te falei quando a gente tava vendo o filme Eu falei, tipo... O que... Depois que tu sabe da plot tu fica meio chocado com as paradas Porque tu começa a prestar atenção E vê que faz sentido É, cara What the fuck, velho? Vocês tão fazendo parecer que é muito interessante Assim, pra quem é imaturo Meio burro Idiota, velho É aquele filme que tu desliga o cérebro, vê e se diverte É, cara Cara, é tipo um episódio de South Park Essa porra desse filme, velho Pior que é É, pior que é meio episódio de South Park mesmo Tipo, parece real uma plot de um episódio de South Park Só que estendido Assim, pra uma hora e meia Meu Deus, cara Eu tenho que ver isso Eles devem ser irmão Não acertei, né? Quem? Ele é professora? Não, o Adosandra é o filho dele Não O filho dele é filho dele O Adosandra é professora Não, não Vê o filme Tu não vai entender vendo sem ver o filme Tu vai chutar muita coisa e não vai chegar lá É, o Leandro tem um ponto É difícil de acertar sem ver a produção real Pô, tô tomando bala aqui já, hein Caralho, mano, agora eu tô curioso, velho E é assim que tu consegue deixar um cara curioso sobre um filme do Adam Sandler Ainda tá 24, velho Não, a gente tá conversando aqui faz 10 minutos, cara Se eu fizer qualquer cagada aqui eu me fodo E eu tô atrás de gente, ó Tem um lugar na rua que não tá com uma pessoa porque tá chovendo, eu acho Ou é esse lado da cidade também, que parece não spawnar ninguém, mano Lado de bosta E foi onde a gente perdeu da última vez também, então tô de... Mano, outro filme que real me surpreendeu porque eu achei que a plot ia ser mais cagada Mas a plot, tipo, o filme até que era razoável Ser um topé humana Eu acho que não Não, pior que tipo, ele é um bom filme de terror, tá ligado? Só é bizarro Só é escroto, nojento Cara, eu li aquele dia Mas o... O vilão é interessante, mano Ele é realmente vilão Ele é um velho bizarro Ele é tipo um vilão genérico Por isso é um vilão foda, tá ligado? Não, cara Não, cara Eu não pego mais, velho Eu só pego o velho que o piru ainda sobe Ser um topé humano é um... 2,5 de 5 Cara, pra mim esse topé humano é um zero pra caralho Muitos zeros Cento zeros? Não, você só tá falando isso porque é nojento os caras cagando na boca do outro Cara, aquele filme... Só por isso Aquele filme parece uma piada, velho O desenho que ele faz, assim, mostrando Meio que é, na real Esse filme é trash, mano Não é um filme sério, não Se levar esse filme a sério Não, ele é um filme de terror trash mesmo, tá ligado? Por isso, tipo, a proposta dele funciona Mas nem acho que ele é pra ser de terror Como um filme trash Na real, a única parada escrota do... Não é um filme de terror, não A única parada escrota do filme é a fotografia A fotografia deixa a desejar Atuação Não, a atuação é... O roteiro Não, o roteiro é... O roteiro é básico, o cenário é básico O cenário é uma casa alugada lá, mano A única parada... E, tipo, os efeitos... De sangue são bons O sangue do filme é bem feito Cara, tu já viu sangue? Tu já viu uma mulher menstruando, mano? Tu já viu uma pepequinha pingando, assim, sangue direto na boca, na língua? Não sabe, né? Não sabe como é que é O mundo é diferente, dá ponte pra cá O cara do final tinha uma pontaria boa, o que me deixou feliz Ah, ele é tipo o Stormtrooper Quer dizer, Stormtrooper tem uma pontaria ruim Não, ele tinha uma pontaria boa, tipo, ele deu headshot Num tiro só Ah, mas aí que tá Eu não sei... Até qual ponto será que a gente conseguiria dar um headshot em alguém? Cara... Eu nunca atirei pra saber o quão difícil é atirar, tá ligado? Assim, de muito perto, obviamente Mas é que eu não sei, tipo, eu acho que mirar o cara até vai Mas se pra atirar sai torto, tá ligado? Porque quando tu dá o tiro a arma dá uma sacudidela Foda Tem um recoil pra caralho Ah, é, uma coisa no filme me surpreendeu Quando a mina saiu da maca, que ela conseguiu se soltar O efeito da maquiagem do bagulho do... Do coisa que fica ligado no braço, tá ligado? Dando soro, saindo é bem feito, me deu agonia É bem feito, me deu até agonia Não, tipo, deu agonia Porque, tipo, o real pareceu muito foda, eu fiquei com nervosinho Foi a única parte que me deixou com nervoso, assim Cara, tive que... Tive que tomar agulhada duas vezes nessa semana Ah, é, ele abriu na bunda também Eu abri a bunda também Mano, já tinha uma experiência igual essa menina aí, velho Quando eu fiz a cirurgia do apêndice Foi fazer cirurgia e aí alguém fez... Costurou tua boca no cu de um cara e fez comer merda Por um ano Eu gosto desse filme, mano Mano, não faz nem sentido Por que que o cara tava interessado em fazer a centopeia, velho? A única parte que eu não entendi Cara, eu acho que... Não, mas olha só, ele não era tipo... Ele não era tipo um cientista, um doutor? Eu não vi o filme, mas eu sei mais ou menos... Não, ele era um cara... Ele era um cara que operava aquele gêmeo que nascia colado Então, pô... Aí, provavelmente ele sair... Ele era meio psicopata Ele deve ter pensado... Ele era muito foda de desfazer E ele queria fazer É, cara Cara, achei cabeça Cara... Ah, eu acho que às vezes... Cara, eu acho que a diferença entre um psicopata e um ser humano normal É que às vezes tu pensa em umas paradas quando tu tá puto Com alguém, sei lá, porra, podia... Com vontade de dar um murro na cara desse filho da puta Aí, o psicopata ele vai dar um murro na cara do filho da puta, mano Ele não tem o... É A trava mental Aí, esse cara deve ter pensado Porra, que vontade de costurar a boca desse cara no cu de alguém É, exatamente Imagina o cara com a boca colada no cu Uma coisa tu pensar Outra coisa é, eu vou fazer o cara com a boca colada no cu É, então Porque, tipo... A gente pensa umas paradas doidas do nada assim de curiosidade Sai! Meu Deus! Desculpa, é que a mulher me prendeu ali por um segundo E eu ouvi a voz de um cara falando E eu já fiquei Ah, não, é a polícia Desculpa, eu fiquei assustado Cortei o papo sobre cu Sobre cocô É tipo quando tu pensa... Desculpa Não, eu não tô justificando, velho, do Seito Pé Humano, velho Eu não tô justificando É que ele tem essas vontades de ver um humano comendo cocô Tá ligado? Tipo... Que que eu fiz, cara? Uma coisa é tu pensar nisso, que nem no episódio de South Park que fizeram lá Outra coisa é tu fazer da vida real e ser um maluco, tá ligado? Assim Igual o Seito Pé Humano É, então, aquele cara é doido, aquele cara é maluco Que é a vida real Cara... Só mais... É a vida real aquilo ali, cara? É o filme Snuff? É o filme lá de verdade? É o filme lá de verdade, cara Parece, né, velho, os efeitos Cara... Velho, falta... Falta dois Da boca costurada no cu super épico Não, a maquiagem da boca costurada é mal feita pra caramba Eu não tô dando chance não, gente Ó, eu podia ter esperado ali, completado, mas eu vou esperar, vou garantir Nossa, só mais dois, yes Mas o velho, ele é o estereótipo de cara que não gosta de humanos Ah... Ah, é foda Ah Eu sou um estereótipo de cara que não gosta de velhos Cara, eu mostro o episódio do South Park, onde eles vão fazer o novo iPad Aí o cara faz... o criador da Apple faz a centopeia humana, assim Porque as pessoas, elas dão... tipo, elas aceitam lá os termos sem ler Aí os termos era que tu... tu ia ser levado pra ser uma centopeia humana Olha que genial, mano Isso que é um foda Pra ser um iPad Eu acho Ele acha mesmo uma plot Foda, cara É uma plot no South Park Que foda Mano, mano A do South Park é pra fazer o iPad Mano, mano Pô, fiz 50 aqui Qual que é o criador da Apple? Steve Jobs Steve Magal Mano, era o Steve Jobs no South Park, velho Fazendo uma centopeia humana E quando eles cagavam um na boca do outro A cabeça deles fazia... E tremia assim, engolindo a bosta Pô, genial, velho Ô mano, tô com 50 aqui Olha, olha que... Tu que é doente, cara Tô com 50 aqui No filme não, cara No filme a mulher só fica Ai, tô comendo cocô Tô querendo ficar feliz Porra, não sei O South Park fica uma sozão Super divertido, cara Cara, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entregar a missão? Eu tenho que só apertar o shift? Que que eu faço? Tem que ir lá no bagulho do Ice Cream entregar, eu acho Já tá aí, Hugo Glória a Deus Se não for, eu acho que aperta shift Só para de garantir Deu ruim, hein? Como é que acaba essa porra? Não fala O cara sai do carro? Eu tô com medo Só fala que quando você vender 50 sem cham... Assim, tipo... Sem perder, tu consegue Cara... Eu tô com muito medo, cara Cara... Eu tô apertando shift e ele só recomeça Para de tocar a música e tenta voltar pra lá Tu tá vendendo mais, cara Tô... eu tô viciado Viciado em vender, drogas Polícia tá aqui Eu literalmente peguei a polícia agora Se tu descer do carro tu falha? Cara, eu não faço ideia Tô com muito medo Cara, não tem nenhum vídeo do cara fazendo essa missão, não Distribution é o nome Procura aí Pelo amor de Deus Não vamos falhar isso aos 20 minutos O pessoal de casa pode esperar 2 minutos Cara, a minha ambulância ainda tá aqui, cara Cara, não dá pra entregar aqui E tão dando bala Tão dando muita bala Tá... Só sai do carro É, só sai do carro Nossa Yes 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 Nossa, cara Eu vou... cara, eu vou salvar gravando, cara Porque eu tô com medo de perder essa porra Eu não acredito mais em nada Grandes tetões estão completos, mano Opa Ligação, hein Primeira vez Perdi a ligação Primeira vez Acho que não é não Não, primeira vez não é Primeira vez é foda Tá lá, ganhei 35 dólares Caralho, finalmente É isso, rapaziada Yes Dois episódios jogando foda-se em uma missão de entregar sorvete, cara Não foi nem Agora vamos pra reta final Finalmente Só vai esperar esse cara acabar de falar Ah, mano, é o... Do nada É o bife cheirador, velho Yes Não é não, é a Printworks, cara É o bife cheirador Só vai pra tiro nem dentro do Playstation Baroto de chute Pode tá valando peito Que bagulha sem chile Que bagulho sem querer giro Puxa a peça que desabrajada na tua cara Sentra com mala na moto Malofa velho, os jovens acentra rirar Mareta na mira Bitch na meca da Pife, lá Thriller, a polícia tá na cola Mc2 mola Blut da vinho, com tinta verde na sola Chaço, na grove street O chute mola Da ponteiro Manda docillo Mas a faixa que o gta O chute mola É o bico O chute mola É o bico Na praia O chute mola Não dá O chute mola Cacau Blut da vinho Lá O chute mola Esp nela EFE Focando O chute mola Música Eu não sabia que tinha o nome dentro do Playstation Quando tudo isso te pode dar